Olá pessoal, vou mostrar aqui como configurar o e-mail da frequência para que após feito o escaneamento você envie para o drive do e-mail da frequência do Liceu, certo? Você vem aqui no aplicativo do Gmail, como se fosse abrir o seu e-mail normalmente você pode adicionar quantas contas do Gmail quiser e acessar quantos Gmail você quiser utilizar no seu celular acessando aqui o seu Gmail, você vem nesse ícone aqui, esses três traços que estão ao lado da palavra principal canto superior esquerdo, pronto, ele vai abrir aqui, ó, essa janela, eu já tenho aqui é o meu e-mail, Fernando Módulo 2, e do lado direito superior, esse que tem um 11 aqui, uma bolinha esse aqui é o e-mail do Lei, o que está ativo é o que está com a imagem maior, no caso o meu se eu clicar nesse circulozinho que tem do e-mail do Lei, que tem aqui 11, tem uma foto que são até uns computadores do laboratório, se eu clicar, ele passa para o lado esquerdo então ele está ativo, eu vou ver todas as mensagens do Lei e tudo que eu acessar no drive vai ser o drive do Lei, certo? Só que nós vamos adicionar o e-mail da frequência, como é que eu adiciono uma nova conta, você vem nessa setinha aqui, que tem abaixo do meu Gmail, que é ao lado de Lei e o seu a copiar essa setinha, aí há essas opções, aí vai aqui, adicionar conta nesse mais aqui, ó, uma palavra adicionar conta, aí você vai digitar, vai dizer aqui que conta é, né, no caso é uma conta do Google e ele vai te pedir para digitar o endereço de e-mail tá verificando aqui, ó, insira um e-mail, vou colocar aqui o e-mail que é Frequência Liceu a copiar, Frequência Liceu a copiar, arroba gmail.com Então, só confere, Frequência Liceu a copiar, arroba gmail.com, próxima, clica em próxima e ele vai pedir agora para digitar a senha, vai digitar a senha aqui, vai clicar em próxima e aceitar e vai verificar Ok, deixa eu ver aqui, ó, já criou aqui mais um circulozinho aqui com a imagem, certo? Ó, se eu clicar nesse vermelho, esse é o que vai ficar ativo Ó, Frequência Liceu a copiar Tá sincronizando ainda, demora um pouquinho Então, é o que vai estar ativo Então, isso aqui é como configurar deixar o gmail, o gmail da frequência como principal, certo? Ele tem que estar aqui como principal, essa imagem maior Ok, até mais